Quintos a mais um vídeo, malta, esta vez Porto Mores, prova em casa, prova mais perto, esta vez vamos ter velhas caras que já passaram pelos nossos filhos de volta, vamos ter caras novas, vamos ter festa, muito down nele, vamos ver como é que isto vai ficar. Agora vamos até a casa do Demais Barreiros, que vocês já conhecem, onde vamos começar por ter o jantado aniversário dele, uma boa abertura de fim de semana. Fica por aí, malta. Javier. Não, mal Javier. Então, eu dou-te duas em golpes. Agora. Também quero de Morango. Também quero de Morango. É isto. Ah, estávamos a esperar que a Margarida fosse? Sim, a Gargada ela é Morango. Oh, oh! Ela já sa knobamos sem Boutique. Eu? Pois? Com sal, com falta. Outra vez, já te disse isso. Você viu uma mensagem? Está no meu vlog Já viste o que é que lá montaram nesta prova? Já viste o que é que lá montaram? Os gajos do Ribeirense Está-me a foder Foda, vocês há muito tempo Estás-me a foder, não é? Concluindo, estás-me a foder Não, 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 read em inglês Read em inglês To Brooke, understand Jantar amigos do Tomás e o Rubilau E o Rubilau E o Rubilau No dia 27 de 5 de 2022 Ficou escrito e assinado por todos os presentes o seguinte Nos treinos de sábado O Rubilau, ao fim de duas decidas de treino Abandona a prova Com a desculpa de que não pode Não consegue Que é gay E assim dessa forma Irá beber até cair Assinado por todos os presentes Aldeia da Ribeira 27 de 5 de 2022 É, eu já assino E eu não assino Não assino A Juliana não queria aparecer no nosso vlog Bora Juliana Eu não quer que é uma Youtuber, caralho Mas tu vais para o Youtube no Martelá com tudo Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não É um vídeo Não, eu estou partindo o ombro e eu é que eu ganhar Eu é que o gostar do Youtube e não quer Não tenho o ombro para ti e o ganho Não, não Não, não Não, não Não, não Não Então, o primeiro dia de prova de Porto de Mojo acaba assim. Bom dia. Bem, relato ao primeiro dia de Porto de Mojo. Como foi? Foi? O primeiro dia da prova de Porto de Mojo foi... Foi? Numa palavra... Duas. Empacar. Ok. Numa palavra, o primeiro dia de Porto de Mojo foi empacável. Boa. Agora pensem. Em duas palavras foi impecável. Não pensem. Mas pensem assim. Temos aqui o Tomás de Barreiros de volta. Eita. Bom dia. Zezé Camarinha de Aldeia da Rioera. Está de volta. O homem está fodido. Mas ele está aqui para as curvas. Para as curvas alcoólicas. Está aqui. Está aqui. O homem está fodido. É tipo Deus. Se for. Isto aqui é um homem. Nove da manhã. Pãozinho com chouriço. Pãozinho com chouriço. Pãozinho com palos vermelhos. Ou fit. É a maçã na fit. Também no fit. Pãozinho com chouriço. Às nove da manhã. Sim. Este agora já devia estar à data. Ainda não tinha aparecido a bimba do costume. Como estás Margarida? Não sou bimba. Olha bem este cabelo novo. Novo. Todo vermelho. Para o tuk-tuk. Make my tuk-tuk. Mas riu-se muito. Tuk-tuk. E prima do Ares. E prima do Ares. Bro, para o meu vlog. Oh, você é vlogger? Sim. O que você disse sobre o último dinheirão? O último dinheirão? Do you like Portuguese food? Sim, Portuguese food. More so the hospitality. Sim. É ótimo. Mas eu não acredito que você está vlogando. Sim. Passe duas, Margarida. Quantos subscribers você tem? Não acredito que sou vlogger. Quantos subscribers você tem? 41. 41? Wow. Mas eu comecei em um mês. Ok, isso é tudo. É tudo. Sim. Como estamos? Só doenças na bicicleta. Mix, o que é que se passa? E aí? Espera aí, espera aí. Bora. Olha agora. Dá-lhe. Jô. Auuu. Auuu. Mix. Estás com problemas do fogo sexual na bicicleta? Hã? Estás com problemas sexuais na bicicleta? Sensuais. Sensuais. Sensuais não, sexuais que ela está toda a fudir. Substituição. Saiba aí que o Ruben nem está domingo. Só problemas. Mas isso aí é que me posta danos? É. Oh, caraca. Tudo para mim. vai Ruben, vem! não tinhas aparecido Sara não é para ele, é para mim ok, está bom espera aí oh, você foi para outra? sim, sim, vai olha, está aqui, está aqui Rafael Nadal estás bem? estou a tomar conta das ovelhas portanto temos João Jordão acabaste-me outra vez e isso foi qualificação fui simpática ficou muito não, pai, não mostro disso Gabriel Baker 3'17 Luís Cardoso 3'20 Rui Cabrinha 3'21 Amarelo 3'22 Matias Camargo vai bem vai bem vai 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 lá porra vai 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 não consegui não consegui não consegui filho da puta vai 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 é só fogo mete a hora mandigas que vai daqui mete, mete abaixo mete abaixo isso é para ferrar hoje Ah, é bom. Vai hidratar. Desculpa. Vai, maluco, que anda tanto na vida. Vai, maluco, que anda aquele caralho. Viu-te com o Souza. Vice-campeão regional de Torres Alves. Está ele. Não apetecesse chorar. Vais para o YouTube, só para saber. Mas como queres, não é? Talvez seja melhor ser o real, mas como queres? Assim é que é? Não apetece. Não apetece. Ela apetece. Ela apetece. Tuk, tuk, apetece. Tuk, tuk. Tira do toque. Tira. Tira do toque. R enhôs! As you've done. Asi queimbra? Olha o seu poder! Mas... Olha lá! Ação! 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 Viva ação! Viva ação! F***, mano! F***! 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 Eu não me canto! A p****, no top step! Ei, no top step, você pôs e se torna no 1, pôs... No 1, pôs... BOOM! Não, 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 não! É muito bom! Não, 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 não! É isso aí! É isso aí! É isso aí, baby! O que é? Ruben Ferreira, Santiago Fidal, Sara Ferreira. Só para vos dizer, quem cavámos o Brook MacDonald. Ah, pô, aí é uma coisa do outro mundo! Exatamente! E isto vai ficar aprovado no vídeo. Pode não parecer verdade, mas... Mas... Nem ele sabe! O verdadeiro! O verdadeiro! O que vai ganhar? O que vai ganhar? Não! E o que vai ganhar? Tão assustou? Não! Filma, 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 filma! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos dar uma olhada só na calma! Vai, vai, vai! Anda lá, pode ser que a força! Anda lá, fica no chão! A quem está impossível! O que dizia spinnista! Se inscreva no canal. 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 Até a próxima.